Reta dos gols, aí a gente sai terceira, põe quarta, quinta, é a curva de mais alta velocidade, só dá uma tirada de pé, feita em quinta, muito rápido, põe em sexta, uma reta mais curta, aí vem uma freada muito forte em terceira, é um ponto de ultrapassagem, mas não o melhor deles, o carro tem uma tendência de sair de frente aqui, já tô com o pé praticamente no fundo em terceira, põe em quarta, quinta, sexta, essa é a parte de mais, mais rápido do circuito, o melhor ponto de ultrapassagem, também é a reta de lagada, ela é diferente da reta de chegada, aí tem uma grande freada, terceira, a curva pra direita, acelera fundo de novo, deixa sempre em terceira, essa subida, o carro tem a tendência de sair de frente, acelera bem em terceira, sempre em terceira, direita, coloca quarta, pelo fundo, a 220 por hora, esse mergulho aí, esse é o ponto mais perigoso da pista, se der uma errada, sai de frente, aí tem um muro bem pertinho, aí na esquerda, põe em quinta de novo, acelera fundo, reduz pra quarta, pé no fundo, terceira, a reta da chegada, faz essa curva de baixa, e agora já estamos na reta de chegada, quarta, quinta, a bandeirada é feita agora. E aí